As apostilas da etapa eram separadas em exercícios propostos, escritos e testes, e isso ajudou muito a organizar a minha própria rotina de estudo. Apostilas de revisões e de resolução de exercícios foram algo que eu considero essencial para a preparação. Tem a parte teórica, que aí é importante para fazer revisão dessas coisas. E eram todas muito bem organizadas por matéria, por conteúdo, e isso ajudava, facilitava muito os estudos. E assim, no dia a dia elas eram super práticas, eram aquilo que ia cair no vestibular e eram ótimas, perfeitas. E eu lembro que teve uma questão de matemática que caiu igualzinha na FUVEST, e eu consegui acertar essa questão na prova e até lembrei dos professores dando aula sobre essa questão.